pablo eu vou te mostrar mais esse videozinho aqui não era nem pra mim fazer mas como eu tenho uma satisfação ali dá você ficou de vir aqui você sai tarde do trabalho eu só quero te mostrar só teu motorzinho limpo certo você o pessoal que me acompanha também certo bloco dele tá aqui limpinho o dissipador de calor escape dele tá perfeito recol tá limpinho todo revisadinho camisa impressão dele lógico que aqui em cima ele tá aprendendo mas por isso que eu empurrei ele aquele ele com força deixa eu achar o ponto dele aqui escape dele aqui já tá no ponto morto superior é aqui que é o último dele o resto é a câmera de compreensão certo carburador tá pronto tá limpinho esse padrão de calor aqui ainda tá meio sujinho de combustível aí é não alcançou a escova não alcançou a limpeza aí embreagem sua perfeita o sino show ponta do virabrequinho virabrequinho calço beleza e daqui eu tô mostrando porque eu devo a satisfação para você que o meu recibo é é a transparência para todo mundo de mostrar o que vem o andamento do do trabalho para ficar legal né gente eu não ter eu não depois depois ter um tipo receoso do que foi feito e não eu acho que é o sexto filme beleza pessoal então tá agora a próxima com o motorzinho fechado mesmo até mais um abraço a todos e aí e aí e aí